Eu gostaria de saber por que o café da manhã é a principal refeição do dia. Não é que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Nós consideramos que existem três refeições muito importantes, que são as grandes refeições ou as principais refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. E você não deve ficar, por exemplo, só com essas três refeições. O que é orientado é a alimentação pelo menos a cada três horas, de duas a três horas. Você tem que ter o tempo, o espaço para você ingerir, digerir, ingerir novamente. E o estômago não é para ficar vazio, para ele ficar muito tempo pela ação de sucos digestivos sem alimento. Então a gente coloca que o correto em alimentação, para você realmente se nutrir adequadamente, é você fazer essas três principais refeições, dar uma boa importância realmente ao café da manhã, para ser uma alimentação que te dê energia e nutrientes importantes para começar o dia. E fazer de duas a três colações ou lanches, como a gente chama mais no popular, elas seriam refeições já menores, mas seriam muito importantes para você não ficar com o estômago muito tempo vazio. e ajudaria também você fornecer todos os nutrientes e energia que você precisa no dia.